Olá amigos, sobre os três lances polêmicos da arbitragem de Palmeiras 2, Atlético 2. Lembrando que foi o mesmo árbitro de Palmeiras 0, River Plate 2, na semifinal da Libertadores de 2020, jogada em 2021. Esteban Ortolich, o uruguaio bem experiente. Lance 1, o cartão amarelo no lance de Alex Santana e Rony. Ali, você pode ter duas interpretações. A FIFA pede que haja rigor nos lances de braço e cotovelo, quando são soltos na disputa de bola na cara de um adversário, por problema, prevenção de conclusão e outros lances do tipo. Entretanto, para mim, é mais aquele agarra-garra, aquele empurra-empurra na área, que diminuiu bastante no futebol mundial. Mas o Rony se enrosca com ele, é se desvencilhar do lance. Eu não entendi como agressão, como cotovelada, e sim como ação temerária. Ação temerária é lance para cartão amarelo. Quem achou que foi agressão sem bola, nítida, conduta violenta, é vermelho. Eu não concordo. Enfim, segundo lance do Murilo, não dá para discutir. Esse não tem discussão. Lance clássico de cartão vermelho. Perdeu o tempo da bola, foi com a sola, com as travas na perna do adversário. Não dá para reclamar. Terceiro lance, Fernandinho e Rony. Em um primeiro momento, achei que foi pênalti. Mas, eu preciso ser justo, revendo as imagens, o Rony está ali e sente o contato físico e acaba se jogando. Ele não é impedido de disputar a bola. Aquele lance é difícil. Não condeno que ele marca pênalti, mas eu não marcaria. Segue o jogo ali. Enfim, talvez a situação mais preponderante tenha sido a expulsão do Murilo. Afinal, o Palmeiras jogou com 10, boa parte da partida. Mais da metade do jogo, contando os acréscimos. Lamentável faltar equilíbrio emocional. Até mais.